Salve, salve, moçada! Aqui quem fala é o Reginaldo e estamos aqui pra mais um vídeo, porém não de Among Us, mas sim de Doors, galera, e sim! Esse desafio que eu vou fazer aqui no vídeo é zerar Doors sem entrar no armário ou entrar na cama, mano, tipo, sem se esconder na cama ou no armário, cara. E eu acho que eu consigo, não sei, vamos ver. Só nas partes lá nas salas 90 que vai ser meio complicado. Mas vamos tentar, galera, vamos tentar. Eu já fiz a mil, eu acho que, tipo, olha, falta uma conquista pra mim completar, que é a de 100 mortes, cara. E é isso, né, mano? Vamos fazer aqui, vamos achar uma sala primeiro, né? Essa sala aqui tá vazia, olha, mas tá muito bugado. Olha essa robinha aqui, cara, meu Deus, cara. É isso, né? Vamos nessa. Bom, não sei o que eu vou comprar aqui, acho que eu vou comprar vitamina em lockpick, lanterna, eu acho que eu acho nas... Tipo, sei lá, nos baús que eu achar com lockpick, né? E vamos nessa, né? Vamos tentar zerar sem se esconder na cama ou no armário, cara. E tá aqui a minha câmera, olha essa câmera, galera. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo jogando com a câmera aqui na partida normal aqui, deixa aí nos comentários se vocês quiserem Doors também, galera. Se vocês quiserem Doors que eu traga mais Doors aqui. E é isso, não tem nada aqui, já peguei a chave, vamos abrir aqui, né? Só tem que tomar cuidado, porque se esconder é complicado. Tipo, se esconder em um lugar que não é o armário e que não é a cama é complicado, cara. Mas é isso, cara. Acho que eu consigo me esconder, cara. Vamos nessa, né, mano? Siga minhas redes sociais e galera que estão aí na tela. E também... Dê se sugestões aí, mano. Se você, tipo, Doors mais alguma coisa, se vocês quiserem também, né? E é isso, vamos ver até quando a gente vai aguentar aqui, cara. Ó, porta 7. Não precisamos, né? Falar de nada. Achei um isqueiro. Não é tão bom assim, mas é de grande ajuda, né? Porta 9, vixi. Já começou a ficar palhaçada, mano. Vixi, eu não conheço essa sala. Ah, conheço sim. Isso aqui, ó. Nossa, o Timothy aqui, cara. Achei aqui um baú. E galera... Eita. Eu vou deixar uma legenda. Eu devia ter avisado isso antes do vídeo começar, né? Mas eu vou avisar. Vou avisar, cara. Vou avisar, vou avisar. Relaxa. Vou deixar uma legenda pra caso, tipo, você que não gosta de tomar susto. É só ativar as legendas que vai ter uma contagem regressiva. Pra você não tomar susto. Você já ficar esperto, entendeu? E é isso. Vamos abrir aqui, ó. Até agora só moedinha. Eu acho que nas salas 90 eu vou poder usar o crucifixo, cara. Ih, acabou meu isqueiro. Nem ferrando. Achei aqui a chave, cara. Achei a chave. E é isso. É a porta 10 aqui. Eu já lutei tanto, mano. Não precisava lutear tanto, mas tudo bem. Abri aqui. 10. Nossa, o armário ali caiu, velho. Isso é louco. Normal. Normal o armário caiu do nada, mano. Tá, vamos abrir aqui. Coloca e pique isso aqui, hein. Mas só veio ouro. Porta 11, mano. O bicho vai... O bicho vai vir nessa porta que eu abri, ó. Se liga, se liga. E não veio. Ah, dá... Agora, ó. Vou abrir essa porta. Vai dar pra me esconder, galera. Se liga, ó. O bicho vai vir, ó. Não veio. Ah, precisa não, olha. Dá pra me esconder aqui. Então tá safe, galera. Ó. Vou abrir isso aqui e dá pra me esconder. Se liga. Mas agora tem que piscar, né, jogo? Se eu não piscar aí, dificulta pro meu lado. Ah, mas dá pra me esconder, eu acho. É, dá pra me esconder aqui, ó, galera. Se liga. Ó. Nem precisei tomar isso aqui, galera. Tomei à toa, cara. O bicho vai vir, ó. Tá vindo. Nossa, que susto, velho. Eu vi... Eu vi o bicho ali, cara. Eu achei que eu ia me morrer, mano. Eu ia até ficar de bobo aqui, mano. Mas é isso. Sobrevivemos com sucesso ao primeiro rush. E é isso, cara. Sobrevivemos com sucesso. Achei mais isqueiro. Não gosto muito de isqueiro. O Timothy ali que eu vi, né? Também susto, né? Eu vi só um pontinho preto. E é isso. 18. Usar aqui o isqueiro, né? Porque eu odeio escuridão. 19. E eu vou ficar abrindo as gavetas, mano. Eu não gosto de, tipo... Uma gameplay demorada, assim, mas... Né? Apesar de eu ter muito dinheiro já, hein? E não tem porta falsa. É, GG. Vambora. 22. Quase que eu entro na porta falsa ali, cara. Eu parei pra pensar. Nossa, já vou entrar ali pra abrir a porta? Não, era a porta falsa, galera. Vamos entrar aqui, então. Essa aqui é a verdadeira. Vamos embora. Não, o bicho vai vir. Volta, 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 rede. Fica aqui, fica aqui, ó. Nossa, mano. Fui esperto aqui agora, hein? Nossa, eu... Mano. Se eu fosse pra frente, eu ia sobreviver? Será? Não. Não ia sobreviver, cara. Real, eu não ia sobreviver se eu fosse pra frente. Porque não tem como... Não tem um lugar aqui específico pra se esconder que o Rush não venha, sabe? Mas se eu não tivesse ficado esperto, hein? Agora os olhos do Rush não vem quando tem esses olhos, então, né? Poderam ficar mais tranquilos. Ai, ai. Só faltava essa... Vai tá na cara do Gol, galera, ó. Não tá. Vai tá aqui, ó. Nossa, que ódio, mano. Vai tá lá no duto, véi. Não acredito, mano. Abri. Vamos voltar pra lá, né? 28, 28. Acho que tem porta de loot ali, ó. Não, tem não. É só uma porta que não tem nada. Só tem tábua naquela porta. E é isso, mano. Vamos fugir do Seek. Seek! E é isso. Ó o bichão, mano. Ó o bichão. Isso é louco, cara. É isso aqui, ó. GG. Agora é só acertar os lados, mano. Direita. Aposto que vai ser esquerda, confia. Foi. Foi meio. Mas é isso. Consegui eu sobreviver, né, cara? Mentira. Ó, 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 ó. Teve uma vez que eu morri pra mão, cara. A mão me jogou longe, mano. Agora sobrevivemos, sobrevivemos. É isso. Lutear aqui, né? Porque lutear é sempre bom. Sempre bem-vindo. E eu não vi o número da porta, cara. Então... Essa aqui é fake. Já ouviu o barulhinho do monstro lá. Essa aqui é fake também? É fake também. Então aquela é a verdadeira. Eu vou entrar direto. Se eu tiver errado... Aí eu tomo. Quer ver? Ó, vou até me arriscar aqui, galera. Só vou abrir as gavetas e... Caraca, abriu de longe, mano. Nem precisou, cara. Abriu de longe. Tá. Aí, esse aqui, ó. Tá, esse aqui tá certo? Não, tá errado. Eu sempre confundo, cara. Eu sempre erro ali porque eu acho que tá certo, mano. Mas tá sempre errado, cara. Agora que eu olhei de perto, tá certo. Tá errado, no caso. Meu Deus, eu tô falando doido doido. 37, 37. Tá, é. Tá aqui a porta. Ai, mas tem chave, né? Achei já. Poltrona. Ixi, abriu a porta. Vou abrir. Quem é? Não falou. Eu tenho certeza que o monstro vai vir. Aí, ó. Aqui dá pra se esconder, galera. Me falaram que o Rush não pega aqui, cara. Eu não sei se é meme. Eu acho que é meme, cara. Eu não testei. Um dia eu vou testar. Né? Mas aqui, galera. Se você abrir as gavetas, eu acho que tem que abrir as gavetas, né? Se o Rush vir, você pode ficar aqui, ó. Que o Rush não te pega, cara. Eu vou testar isso agora, ó. Vai piscar, se liga. É, piscou, mas... Não de um jeito que o Rush venha, né? Acho que eu vou ter que tomar a pílula pra voltar. Porque aqui não dá pra se esconder. Volta, 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 Ridge. Mas que dia que ele não vai vir? Eu não acredito que ele vai vir. Que ele não vai vir. Imagina eu sair aqui e ele vem. Nossa. Vou ficar muito bravo. Enfim, agora eu tenho uma vela, né? A vela mostra quando ele vai vir ou não. Cara, eu vou ter que ir pra frente. Porque não vai dar... Não vai dar tempo de eu voltar lá. Bom, eu tomei uma pílula à toa, porque eu achei que ele ia vir. E eu tomei o Timothy na cara. Que ódio. Piscou. Agora piscou. Eu tenho que ir pra frente, galera. Não tem como se esconder aqui. Morri. Nossa, piscou. A pílula ia servir de grande ajuda. Ah, eu tenho que arriscar aqui. Aqui. Nossa. Eu achei que era 49, cara. 49 é a porta falsa. Eu achei que ali era 49, cara. Nossa. Que medo, cara. Nossa, eu tomei uma, cara. Vamos de novo, né? Vamos de novo. Não vou nem reviver aqui, né? Porta 2, cara. Eu vou, mas não. É, galera. Vamos de novo aqui, né? Porta 4. Abre aqui e vai piscar. Quer ver? Piscou. Tá vindo? Tá, a vela apagou, olha. Então tá vindo. GG. Tá vindo, ó. Passou. Passou bonito, hein, véi? Cê é louco, mano. E galera, eu vou cortando até as partes que o bicho aparecer pra vocês verem que eu não tô mentindo. Que eu tô me escondendo certinho e é isso, cara. Eu acho que eu vou esconder de novo certinho. O que é muito raro, tipo, sei lá. Tem mais chance de vir uma sala com aqueles esconderijos sem ser armário, sabe? Tipo, aqui, ó. Aqui dá pra se esconder. Do que uma sala sem esconderijo quando vem um bicho, sabe? Então, eu acho que tá safe. Só nas partes do 90 lá, as salas do 90, que vai ser meio complicado, mano. Que eu acho que eu não vou sobreviver. Cara, eu não achei a chave, mano. Tô com tanta preguiça de procurar que eu vou abrir quando eu não. Olha que big, mano. Nossa, que raiva, véi. Tá, porta fake. Não tem porta fake. Acho que vai piscar. Não, não piscou. E é isso, abre aqui, né? Porque eu tô sem tempo. Puts, vai vir um bicho. Tá vindo. Se esconde no canto, galera. Porque se você se esconder, sei lá, ali naquele canto, ele pode te matar, cara. Isso já aconteceu comigo, mano. Eu fui burro. Tá, não tem nada. Vou usar o isqueiro? Não, não precisa, não. É isso. Dá pra mim comprar pelo menos o crucifixo e a chave de caveira, cara. A chave de caveira vai ser bem útil, eu acho. Ah, ainda bem que era os olhos, cara, do Sik. Nossa, já ia até me desesperar à toa aqui, mano. É isso, vamos fugir do Sik. Vamos embora. Vamos embora, mano. Vamos embora. Meu Deus, meu jogo tá lagando. Eu acabei tomando dano à toa, né? Ai, por isso que eu vou comprar a chave, mano. Bota fake. Já ouvi o bicho ali. E é isso, cara. Nossa, tomei dano pro fogo, mano. Meu jogo começou a lagar do nada, velho. Tô falando, não é nem choro, meu. É porque lagou mesmo, cara. Que raiva, mano. Já vou lutear tudo primeiro. E eu odeio esse bicho, cara. Mas eu sou bom nessa parte e simbora. Ó o bicho correndo, galera. Outra dica. Vocês podem ficar em pé aqui, ó. Correndo. Que o bicho não vai escutar, mano. Acho que nessa parte aqui de começo ele não escuta, cara. Mas nas outras partes ali, quando ele estiver mais perto aqui, ele escuta, eu acho. Não tenho certeza. Mas é isso. Peguei o zivio aqui já. Vou andar aqui, porque já deve estar lá em cima. Então dá tempo aqui de, né? Vai escolher tudo aqui em pé, né? Peguei aqui o livro. Tá vindo ele. Já vou agachar aqui e vir pra cá, né? Nossa, imagina ele vem aqui. Teve uma vez, galera. Mas eu tava agachado e ele me escutou, cara. Agachado. Não sei se é um bug, tipo... Na animação que você tá com um livro na mão e você agacha do nada. Você desagacha, desagacha. E eu não sei, cara. Mas ele me escutou agachado. Isso aconteceu na sala 100 também. Então... Isso meio que me preocupa um pouco. Tá, até agora nenhum livro aqui, ó. Eu vou abrir aqui pra vasculhar, olha. Tá, temos o 5. Temos o 5. O 5. O 5, 2. Temos o 5, 2. Alguma coisa. Tá, o bicho tá vindo, mas ele não vai subir aqui porque ele não é doido. Tá, temos o 5. 5, 2. 1. 5, 2, 1. 5, 2, 1. 7, 8. 5, 2, 1. 7, 8, galera. Vou até abrir aqui já, ó. 5, 2, 1. 7, 8. Vamos embora. Achei fácil. Olha o cadeado voando do nada. GG. 52, galera. 52. Nossa, não tem crucifixo, cara. Aqui... Ai, tô ferrado. Não tem como sobreviver, cara. Não tem crucifixo, galera. Eu tô ferrado na sala 90. Eu vou ter que, sei lá, achar uma sala de loot. E ter a chance de encontrar o crucifixo no baú, cara. Não vai ser muito improvável, mano. Não tem como. Ele é o que sou azarento demais. Tá. Que porta que era? Essa aqui é força. Essa aqui é falsa. Sobrevivi. Ai, cara. Eu jurava, mano. Vai que, né? Cara, eu não vou sobreviver, galera. Porque, mano... Sala 90 vai vir em rush umas 5 vezes, mano. Eu tenho que correr igual um... Sei lá. Um frustrado, mano. Não vai dar, mano. Não vai dar, velho. Eu acho que essa é a porta, mano. Essa aqui mesmo. Senão eu já teria morrido em tempos. Bom, tô sem, né? Tô sem luz agora. Porque eu não quero usar a vela. Ai, velho. Vou ter que usar a vela. Porque eu não vou ganhar, mano. Ah, velho. Que ódio. Eu vou usar a vela. Porque eu não gosto de ficar na escuridão, cara. A escuridão é muito chato. Achei. E é isso. Vamos embora, mano. Meia 2 e piscou. Tá vindo. Vai vindo. Morri. Morri. Eu devia ter tomado o quê? A pílula, né? Ai, mano. Genial, cara. Eu acho que de qualquer jeito eu ia perder, né? Porque... Sem crucifixo nas salas 90. Eu vou pisar com certeza numa armadilha. Porque eu vou estar correndo. Não vou estar prestando atenção. E... Pode vir um rush umas 3 vezes, mano. No máximo. Não. No máximo umas 5 vezes, né? Naquelas salas 90. Então não vai ter nem como. Mesmo se eu tivesse um crucifixo, talvez. Enfim, galera. Eu acho que esse aqui é o vídeo. Eu acho que não. Esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se você não gostou, deixa o like. E é isso. Se inscreva para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Regi. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho